E agora nós vamos para mais uma novidade. Desta vez, a turma da Daimler Trucks trouxe um caminhão pesado elétrico para longas viagens. Pois é, acredite. Olha o que vem por aí. Aliás, olha o que já chegou no mercado. A Daimler Trucks, maior fabricante de veículos comerciais do mundo, lançou o Portland, nos Estados Unidos. O Fuel Guideline Cascadia, caminhão pesado elétrico para operações de longo percurso e uma versão do Freakliner M2-106 do segmento de caminhões médios de 9 a 12 toneladas. No evento, foi anunciada também a criação da unidade global iMobilit Group, que consolida o Know How global da campanha em trens de forças elétricos para veículos comerciais. A Daimler Trucks North America planeja entregar uma frota inovadora com cerca de 30 caminhões elétricos e seus primeiros clientes dos Estados Unidos ao longo deste ano. Assim como já acontece com o caminhão elétrico Fuso e E-Counter e com o da Mercedes-Benz Actros, a meta é obter experiência em E-Trucks, trabalhando em conjunto com os clientes para definir como os caminhões elétricos podem ser utilizados com eficiência nas operações de transportes. Com os dois E-Trucks da Fightliner e também o ônibus urbano totalmente elétrico da Mercedes-Benz, além do ônibus escolar Thomas Bolt, a Daimler Trucks Business já tem o maior portfólio de veículos comerciais totalmente elétricos. A empresa vê a mobilidade elétrica como um impulsionador de inovações na indústria de veículos comerciais e como um fator decisivo para liderar o setor de transportes rumo ao futuro livre de emissões. O principal objetivo do grupo é a mobilidade elétrica e deve ter um bom custo-benefício, tanto para o cliente quanto para o fabricante. Incluindo todas as marcas e divisões da Daimler, o EMG irá definir a estratégia para os componentes dos produtos e veículos elétricos completos e desenvolver uma arquitetura elétrica global padronizada, similar à plataforma global da Daimler, para motores convencionais e componentes de trem de força. Já a Fightliner Cascadia se baseia no Cascadia, o caminhão pesado para longa distância e de maior sucesso no mercado do NAFTA, região de livre comércio da América do Norte. Com 730 cavalos de potência, ele é quase silencioso. Com destaque para o capô no estilo americano, suas baterias fornecem energia suficiente para uma autonomia de até 400 quilômetros, podendo recarregar 80% de sua bateria em 90 minutos para rodar mais 320 quilômetros. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma